O Cristo de Deus já chegou, Ele está aqui. E com alegria nós vamos adorar, nós vamos exaltá-Lo. Vamos preparar o nosso coração porque grandes coisas vão acontecer. Quem recebe diga, ô glória! Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Deus que Ele merece. Aleluia! Joga suas palmas lá em cima. Aleluia! Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu se tenho nas mãos, eu se tenho nos pés, eu se tenho em minha alma e todo o meu ser. Eu se tenho nas mãos, eu se tenho nos pés, eu se tenho em minha alma e todo o meu ser. Aquele que caminhou. Sobre as a vozes, 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 está aqui, está ao meu lado. Está aqui, está ao meu lado. Como um raio. Levante as mãos para os céus. Tem alguém cansado aqui? Diga, Deus me livre Tem alguém desanimado aqui? Diga, misericórdia Quem tá feliz daquele glória é bem forte A gente vai ensaiar essa parte com alegria em nome de Jesus, amém? Quando eu falar como um raio Você vai dar o maior grito da sua vida em nome de Jesus Pra abalar a estrutura do inferno em nome do Senhor, amém? Como um raio Falta pouquinho ainda Ó a pessoa que tá lá e fala, meu irmão, desperta Fala assim, acorda, Jesus tá aqui Fala assim, desperta tu que dormes, amém? Fala assim, o culto não é lugar pra dormir, não Diga graças a Deus Vamos lá? Como um raio E só ensai Caindo sobre mim Como um raio Caindo sobre mim Me queima, me queima, me queima Me queima, me queima, me queima Me queima, me queima, me queima Seu irmão assim, ó Agora sim vamos aplaudir a Jesus Alegria do Senhor é a tua força Oclo Já chegou Já chegou, já chegou O Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou O Espírito Santo já chegou Já chegou Já chegou O Espírito Santo já chegou Já chegou, já chegou O Espírito Santo já chegou Olha aí meu irmão Se tem nas mãos ou se tem nos pés Se tem minha alma e todo o meu ser Se tem nas mãos ou se tem nos pés Se tem minha alma e todo o meu coração Aquele que campeou Sobre a savoa 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 O Espírito Santo já chegou Aquele que campeou Te queima, te queima, te queima Te queima, te queima, te queima Te queima, te queima, te queima Já chegou Já chegou Aquele que campeou Aquele que campeou Sobre a savoa Estar ali Estar ao meu lado Estar ali Estar ao meu lado Como um raio